Ele teve aqui arriscado passar o INV, viu? Quem vai passar aqui, eu não tenho. Tem não, viu? Tem não. Será que ele desconfiou alguma coisa? Epa, todo mundo morreu, né? Tem não, viu? Tem não. É bom tu ir embora, vamos embora também. E aí, pôno, véi? Você tá ficando doida, minha cabeça até coçou, vou até me embora daqui. Eita, vida, véi! E aí, pôno, véi, as pôtas tá aqui ou não tá? Vamo, vamo, vamo! Achei! E tu veio da onde essa hora? Eu tava na academia, agora eu vou ser filho. Na academia? É sim, mas minha roupa tá vendo não. Agora deu... Que medo de mulher, rapaz! Bilu não manda de mim, não, rapaz! Eu saio a hora que quero, volta a hora que quero. Ninguém manda de mim, não, rapaz! Que mulher manda de mim? Olha, depois eu falo contigo, viu? E acaba com essa história. Aqui é muito é macho, porra! Oxi! Tchau, 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 tchau! Marconi! 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 Arrumei duas mulheres! Foi nada... O problema é que uma é mais velha que a outra. É mãe, filha. Tu quer uma? Oxi, eu fico com a mãe, um... Pronto, pode cair nada! É pra nós ir agora, hein? É nóis e agora! O que bilu tem lá medo de bilu, rapaz? Tu é doida, hein? Oxi, tu é doida, hein? Rapaz, então você é bom demais, vamos simbora! Marconi! Oi! Tá bom? Cabeça, porra, começou a doer. Ô, Chiquinha, é melhor depois nós deixar... Pai, depois. Esse negócio, depois nós vai lá, porra! Nós resolvemos lá depois. Ah, ô, Marconi! Se for assim, eu vou pegar as duas! É, vai lá! Depois nós resolvemos isso aí, porra! Viu? Vai, rapaz! Beleza? Valeu, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai, meu Deus! E quem sabe que tu quer para algum tempo? Tá doida, é? Eita, velho! Oi, rapaz! Foi bom te encontrar aqui, rapaz! O que foi que eu... Deixa eu te contar? Tu tá sozinho? Tô sozinho! Chegou duas primas novas no pedaço! Diga isso, não! Eu tô falando pra tu? Oxi, rapaz! Vai, deixa a linha, certo? Deixa a linha, eu tava pra dentro, cuidando das coisas, ó! Sério! Armaria! É o momento certo pra nós sair, certo? Pode que eu vou ligar, tu quer que eu encerro? Armaria, eu tô com saudade, vamos embora! Oita! Hoje eu pego os dois! Ah, se pego! Nós tem que ir por aqui, Zé! Porque se nós for pela frente, a Aninha pega nós! Ah, é? Quer dizer que você ia para a casa das primas? Seguiu, Zé! Seguiu aí, agora já foi! O que é que vai acontecer? Calma, minha filha! Agora, pifo, volta! Vai para a casa das primas, eu quero ver! Calma, minha filha! Calma, minha filha! Vai! Calma, meu Deus! Maria! Agora, agora, pifo, volta a louça! Vai! Você vai trabalhar de toque e você aprender, seu cara, safado! E cuida! As marinhas, meu Deus! Coceira da gota! Isso é pior, Chico! Que pior, mãe? Não tem um pior, não! Então é chifre! Manhã, é pior e menos! É pior, mãe! Ah, mãe, tá coçando!